Música Acontece, discurso vencer Se o resto de acabe eu tenho fé de você Se o resto de acabe eu tenho fé de você Se o resto de acabe eu tenho fé de você Vocês esperam uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo Que não conseguem dinheiro pra comprar seus bebês E vocês abram seus esquemas nos olhos Mas não sabem que não confiem quem fez Mas acontece, discurso vencer Se o resto de acabe eu tenho fé de você Música 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 Música